E aí tá pensando em comprar diamantes passe de diamantes e até mesmo passe de Crepúsculo do Mobile Legends a Codashope pode ajudar de uma forma rápida fácil e segura está recarregando no game então conferindo no link na descrição ou no comentário rapaziada saiu a atualização rapaziada das informações do Mobile Legends em relação ao in-rate piques e bans tá e no vídeo de hoje a gente vai ver os melhores personagens obviamente em questão de win-rate no glória mítica do game também vamos ver os personagens que estão mais sendo mais banidos no glória mítica para você também aprender a banir no épico e no lenda tá e também vamos ver os personagens mais escolhidos para jogar as partidas ranqueadas no Mobile Legends tá porque que é importante ver os personagens que são muito jogados para gente entender como é que estão essa situação como é que está a situação do glória os personagens que estão escolhendo aqueles personagens estão muito mais importante tá apesar que eu acho que eu já sei boa parte desses personagens tá bom mas do início desse vídeo não esqueça do seu like da sua inscrição que é extremamente importante deixe no começo do vídeo para você não esquecer eu sei que que você tem problemas você assistir o vídeo todo e acaba não deixando like nem se inscrevendo então joga esse problema de lado deixa o like se inscreva tá bom vamos nessa rapaziada e outra coisa se você quer melhorar jogabilidade link na descrição para o guia definitivo do Mobile Legends que no guia é um e-book que ele tem todas as informações detalhadas para você melhorar a sua jogabilidade tá bom é isso aí rapaziada vamos lá só iniciando aqui vamos dar uma analisada primeiramente nos menores banhos que eu acho que é mais importante o início né pelo menos porque o pessoal vai muito errado olha os menores banhos do glória mítica vem 0,03 por cento até aqui ó só 0,3 agora vamos para os melhores obviamente né no top 1 a gente já tem o suiu rapaziada com 79.31 por cento de banimento rapaz esse personagem é muito forte bana ele na verdade bana ele a partir do mítico não não mais mais um pouquinho do honra mítica para cima você bane tá porque porque eu tô jogando com o personagem ele é bom então só o seguinte no banho agora não deixa eu chegar no no glória e você começa a banir ele no glória tá bom vai ser melhor para todo mundo então vamos lá rapaziada outra coisa aqui também é o for views segundo meta ban pessoal do épico não bane for views só do meu time obviamente porque eu bano personagem né e como eu joguei algumas partidas de PT fechada recentemente a gente bane os personagens corretamente então é importante você saber banir até mesmo na solo que banir foi o for views na solo que com certeza ele é muito forte velho ele é muito ele carrega uma partida praticamente então bano personagem também temos o tipo em terceiro outro personagem um homem que é metabancin ele é muito forte em vez de você banir outros personagens com o in no épico bana personagem como chip ou a única diferença do in pro chip é que o in é muito mais escolhido o chip nem tanto tá eu acredito que no épico muito menos ainda no glória mítica o pessoal pega um pouco mais de estratégica para subir estratégia para subir de elo temos a zushi também continua metabancin pós atualização talvez muitos de vocês não concordem inclusive fiz vídeos falando sobre essa questão aí da personagem tá no metabancin muita gente não concordou mas ela é sim muito forte ainda ela estraga uma partida o controle dela é absurdo talvez com não tanta frequência de combate como tava antes mas ela tá muito forte ainda velho ela tem que banir personagem Hayabusa Hayabusa sim continua metabancin porém é um personagem que não faz um tempo que eu não vejo ele nas partidas ranqueadas mesmo ele tendo passado open acho que o pessoal passou perdeu tanto tempo banindo 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 que esqueceram até de escolher ele depois que ele não é banindo né acho que a quantidade de players tá dizendo que aqui é muito alto mas é no glória mítica e eu não tô no glória mítica ainda Ling também é um personagem metabancin personagem tá forte para caramba continua no mesmo é o mesmo estilo do Hayabusa são dois assassinos que são metabancin tá Fanny Fanny ver Fanny Hayabusa Ling Nolan Suyu o Saberzão também são personagens na jungle que são muito forte velho então realmente faz sentido alguns deles ser até banido tá temos o Kalid aqui também 57% de banimento não sabia que o Kalid tava sendo banido sabia que ele tava no meta inclusive meta competitivo o personagem tá meta praticamente em tudo né se for voltar na XP temos Rilos na XP Kalid Foveus o Gatote rapaziada a Ruby o Yuzong o Lapo a Cici são tudo personagens muito forte e na maior parte das vezes utilizado no competitivo tá nem sempre na XP mas às vezes em outros outros meios né já que temos 45% no Gatote e escolha extremamente alta junto com Kalid no Glória tá rapaziada isso é muito importante olha o Ling olha a diferença esses personagens aqui ó são muito mais escolhidos nem o Suyu é tão escolhido quanto o Ling o Gatote e também o Kalid tá já no caso aqui temos a Freya não sabia que a freya tava tão forte assim não de forma alguma sabia que a freya tava tão forte 44.22 por cento é um personagem de jogabilidade fácil caramba agora estudinho e o Winrate é alto velho pique baixo e talvez seja uma boa oportunidade para começar a jogar de Freya né Ruby não tem o que falar da Ruby meta competitivo meta solo que meta com time fechado trio Ruby é boa tá rapaziada XP roaming ela é muito forte o Henrique tá positivo ainda e também temos a questão do banimento da personagem Alice outra personagem no meta na XP muito forte também inclusive teve gente que jogou na Django recentemente com essa personagem não gostei muito não mas aquela questão de escolha né rapaziada então personagem aqui banida Matilda a partir daqui ó se for considerado aqui para baixo na verdade se for contar mesmo é daqui para cima em questão do banimento né 10 na maior parte das vezes esses são os personagens mais escolhidos para ser banido mas como Freya Ruby Alice estão nessa frequência baixa aqui acho que eles ficam intercalando entre Freya Ruby e Alice para seu banimento tá nem Rilus entrou mais no top 10 e Sanchinho também não concordo que ele seja um personagem para estar banido não é o personagem que eu jogo então não bane não tá Aurora também caiu que tava bem alto o banimento dig também o senhor Nolan acho que isso aqui é mais surto coletivo né o pessoal ficou com medo do personagem agora em questão de Winrate os maiores Winrate aqui são os maiores não são os mais baixos maiores Winrate Freya Chip digsu e o Khalid Lolita olha quatro personagens no cinco personagens no Meta Ban esse e o sentindo também ó for veus são personagens realmente muito forte aí vi aí vi rapaziada é meta competitivo não só o que tá só para deixar isso claro aqui para vocês Edith Zona também é bom Gatote bem nenhum dos personagens com mais alto Winrate no servidor geral também só para assistir noção como os personagens olha boa parte aqui ó meta meta competitivo meta competitivo o personagem meta solo meta trio meta competitivo também for veus ao um também tá no competitivo Matilda no competitivo e o Sanchin Kalid Suyu diga no vídeo tipo e Freya Freya não também não me não tá Florent também não Benizão também foi utilizado Faramis o Shin Cecilion Popo Vexan 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 para caramba muita Vexan tá sendo utilizada Moskov e Herif Ixia recentemente não vi uma play muito boa da personagem Joy foi usado em poucos partidos no meta competitivo só para vocês terem noção como tá a situação aqui ó então a gente consegue perceber que os personagens de maiores Winrate são personagens mais envolvidos no metabank e também personagens no competitivo e importante na solo e até mesmo em outras e jogando trio normalmente né agora os personagens mais escolhidos acho que provavelmente vai ter link vai ter outros o Bax é o personagem menos escolhido do jogo velho caramba situação dele Cecilion personagem mais escolhido atualmente no glória mítica Aurora Kalid Ling Ruby Vexan Naga Tote Nathan Angela isso enche o integral Matilda Hayabusa Franco Nolan Edith Hillis Moskov Franco e o Henrique menor não que isso signifique muita coisa tá rapaziada é vem de player para player a questão de um Henrique mas é sempre importante você analisar o todo para você entender mais tá Moscovão Suiú Alfa Mia show Bruno Bruno tá bom para caramba no Noxizona também tem Arlott personagens do competitivo competitivo Julián competitivo Zuxinfo Veus Fanny competitivo Cláudia Beatrix Wawan competitivo Yuzong Aritão Terisla Valentina Benedetta para vocês terem noção rapaziada os personagens mais escolhidos no competitivo também tá mas é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esqueça do seu like da sua inscrição que é extremamente importante tá eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo tá então não esqueça link na descrição para tudo que você precisa Instagram do canal se você quer entrar em contato comigo se você quer participar aí se você quer recarregar no mobile Legends também tem a Coda Shopping quer melhorar de jogabilidade também com o G definitivo tá tudo na descrição tá é isso aí rapaziada vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo e falou